Abertura Abertura Veja abertura Abertura Isso sempre nada Abertura Pode descobrir Loبحou em Escurso Do gray Boaz Enser Todas as tardes noitadas, vindo semane com o ar Onde quem vem me inscrevo junto com mim Toda quem faz me inscrevo junto com mim E a vida inteira eu inscrevo junto com mim Junto com mim, sempre com mim Boza faz parte, uma parte de minha vida E boja vou saber, para mim sempre vou votar Que ela nunca duvida, sempre vou viver na mim Boza faz parte, uma parte de minha vida E boja vou saber, para mim sempre vou votar Que ela nunca duvida, sempre vou viver na mim Tempo por e passa, mesmo nojigo Dentro de minha vida, você por estar presente Tempo por e passa, mesmo nojigo Dentro de minha vida, você por estar presente Tempo por e passa, mesmo nojigo Dentro de minha vida, você por estar presente Tempo por ir passar, mesmo no livro E toda a vida você se sente Sempre o amor de mim Sempre o teu avivinho Sempre o teu amor de mim Sempre o teu avivinho Sempre o teu amor de mim E longe ou perto, o meu avivinho Sempre o teu avivinho ali Vem se me recomear Vem se me recomear Vem se me recomear Vem se me recomear Vem se a razão por desistir Vem se me recomear Deve ser o teu avivinho E eu me esquecer Sempre o teu avivinho Sempre o teu amor de mim E a vida você se sente Sempre o teu avivinho Longe eu aperto, meraiinha pro universo Sempre que o tiga recebeu de braço aberto De braço aberto Puta faze paz e uma parte de minha vida E vou já vou saber Pra mim sempre vou volta, que ela nunca duvida Sempre vou vir Longe eu aperto, meraiinha pro universo Sempre que o tiga recebeu de braço aberto Tempo por e passa, mesmo longe vou Dentro de minha vida, você por estar presente Tempo por e passa, mesmo longe vou Dentro de minha vida, você por estar presente Sempre que o tiga recebeu de braço aberto Sempre que o tiga recebeu de braço aberto Sempre que o tiga recebeu de braço aberto Longe eu aperto, meraiinha pro universo Sempre que o tiga recebeu de braço aberto Longe eu aperto, meraiinha pro universo Sempre que o tiga recebeu de braço aberto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL